O Futebol do Salão Olha, eu me divirto muito jogando futebol, né? Tenho o mesmo prazer que quando era garotinha, né? Eu me diverti de jogar futebol. O Futebol do Salão O Futebol do Salão Eu nunca tive dificuldade nenhuma, né? Sempre joguei pra frente, fugindo da marcação. Mas eu acho que hoje em dia o futebol tá ganhando mais força, né? A maioria dos jogadores são fortes. Mas eu acho que a força nunca vem sem inteligência, né? Se você for mais inteligente, não tem como usar ganho de peito. E aí E aí E aí E aí